Ah, que saco. Ah, aquela boa saco. Bakugo! Tô tudo ok? Já tô tão animado logo de manhã. Ei, o chuveiro tá livre! Então, pessoal. Por que me dizem de continuarmos? De onde a gente parou ontem? Midoriya! Nerd maldito. Ah, que porcaria. Como é que a gente vai terminar essa bosta desse monopoli? Ah, foi mal. Eu só não achei uma toalha muito grande, sabe?